Todos, boa tarde Rio de Janeiro, boa tarde Copacabana. Na última manifestação, manifestação do dia 26, eu estava na Avenida Paulista, quando avisaram que tinha um milhão e meio aqui no Rio de Janeiro, a Paulista vibrou, estava lá e disse que nessa manifestação estaria aqui hoje no Rio de Janeiro. Quero avisar para vocês que a manifestação do dia 26, ela assustou o Congresso, assustou o Centrão. Então um dos grandes objetivos dele para a manifestação do dia 30 foi, vamos tentar dividir essa manifestação, vamos tentar separar esse pessoal para que não tenha tanto sucesso como a última manifestação. E isso aconteceu de fato, senhores. Por quê? Começou essa confusão do artigo 142, aí um monte de gente brigando na internet e acabou tirando o real foco da manifestação. Mas de um jeito ou de outro, nós estamos aqui hoje no Rio de Janeiro, uma grande multidão em toda Copacabana, uma grande multidão em São Paulo e uma grande multidão em Brasília também. Uma turma aí dos YouTube de direita foi para Brasília. E um dos grandes objetivos que nós temos, estamos aqui hoje, é botar a pressão em cima do Centrão, botar a pressão em cima da esquerda. Eles querem mandar no Brasil um grupinho de aproximadamente oito deputados, oito senhores que mandam em partidos, querem determinar a ordem do Brasil, que sejam todos votados segundo os seus interesses, segundo a sua vontade. Mas nós estamos aqui na rua para dizer para eles que não, não votarão e não farão do Brasil o que eles querem. Então por isso nós saímos das ruas. Eu estava na votação do COAF em Brasília no dia 21 de maio, quando o Maia ficou revoltado que o Bolsonaro conseguiu organizar, articular os deputados a seu favor. Eles conseguiram perder o COAF, mas a diferença foi por 18 votos apenas. Eu lembro que no outro dia de manhã estava uma correria dentro da Câmara. Os deputados revoltados porque chegou uma ordem, chegou um aviso do Maia. O Maia mandou avisar que vai derrubar o decreto de armas porque o Bolsonaro tentou reagir contra o COAF. E não foi outra. Foram lá e tiraram o decreto de armas, derrubaram o decreto de armas. Depois Bolsonaro teve que tirar o decreto de armas. Ou seja, eles estão mandando no Congresso através de vingança, através de ameaça. E estão fazendo leis e legislando nos seus interesses. Aí quando você pega o nome de cada um, pega a ficha corrida do Maia. Eu ouvi dizer aí por um dos tris elétricos que está por aí, um grupinho aí de zero, que nessa manifestação de hoje não pode citar o nome do Maia. É proibido citar o nome do Maia. Pode um desses tris elétricos aí, talvez está recebendo do Maia e não vai citar o nome dele. Mas aqui nós vamos. É ladrão. É corrupto. Tem nome sujo. E nem deveria estar onde está. Maia e Alcolumbre. O Maia acha que ele é o primeiro ministro do Brasil. Que o Brasil é um parlamentarismo. Ele acha que o Bolsonaro tem que obedecer ele. Maia e o tal do Alcolumbre. Tomaram, sequestraram, sequestraram o Congresso e querem fazer a sua vontade. Nós estamos nas ruas agora para dizer para eles que não. Nós não aceitamos. Nós saímos nas ruas ano passado. Conseguimos através das ruas, das redes sociais, a eleição de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. Quase 58 milhões de votos. O Maia teve apenas 75 mil votos no Rio. Quase não entrou. E o Maia acha que manda mais do que o Bolsonaro. O Maia acha que vai sequestrar o governo. Ele está enganado. Porque nós não vamos deixar. Então essa manifestação aqui tem objetivos. Nós estamos aqui em defesa da reforma da Previdência. A nova Previdência como quer algo Guedes. Nova Previdência. Nós estamos aqui em prol do pacote anticrime de Sérgio Moro. O pacote anticrime do Sérgio Moro é odiado. Todo mundo tem medo do pacote anticrime do Sérgio Moro. Porque depois de aprovado, meu amigo, é prisão em segunda instância sim. Não tem para onde correr. Depois de aprovado, acabou a gracinha para os corruptos nesse país. Agora eles querem eles para os pressionar, para os prender? Não! Eles só querem o que deixem eles à vontade para roubar mais. Então o que acontece? O Centrão quer sequestrar o governo. Quer sequestrar o governo. E o pior de tudo isso. Eles querem tirar os poderes da presidência. Os poderes do Executivo. Foi por isso que esses dias para trás, eu me manifestei nas redes sociais dizendo que eu disse não ao artigo 142. Eu não aceito. Artigo 142 pode prender o presidente do Brasil. Isso está na lei. Na lei de segurança nacional. Lei de segurança nacional. Artigo 17 e 18. Se o presidente do Brasil ou se o Executivo tentar fechar o Congresso, cadeia para o presidente. Mas também, artigo 16 da lei de segurança nacional e 18. Se um poder, Congresso, tentar usurpar os poderes de outro poder, no caso Executivo, esse poder está cometendo crime. Cadeia para o Maia. Cadeia para o Davi Alcolumbre. Eles estão quebrando as leis. Tem que ter cadeia, senhores. E ninguém está dizendo isso. Está todo mundo quieto. Está todo mundo em silêncio. Mas eu estou no meu canal gritando artigo 16 e artigo 18 da lei de segurança nacional para o senhor Rodrigo Maia e o senhor Davi Alcolumbre. Estão quebrando alguém. Eles estão tentando tirar os poderes do presidente. E eles estão tentando ser os governadores reais do Brasil. Então, por isso, nós estamos aqui na rua agora. Em defesa também de Sérgio Moro. Em defesa também da Lava Jato. Em defesa também da Lava Toga. O que é que seria a Lava Toga? Nós precisamos começar a impeachment ministros do STF. Por que, meu Deus do céu, um cara como Gilma Mendes, podre, sujo, corrupto, senta na Suprema Corte do Brasil e impeachment para esse canalha? Por que ainda não caiu? Porque é protegido pelo Senado. O sujo protege outro sujo. Então, senhores, há uma semvergonhice nesse Brasil. Há uma promiscuidade entre certos poderes se protegendo. E chegou a hora de reagirmos. E isso aqui é necessário. Toda vez que os canalhas tentarem usurpar os poderes do Brasil, nós estaremos nas ruas dizendo para eles não, não e não. Aqui quem manda é o povo. Isso ainda é uma democracia. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. E o povo diz não para o Maia e não para o Davi Alcolumbre. Então, deixo essa mensagem para vocês. O foco principal nesse momento é Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. E o Centrão. O Maia mandou tirar o nome Centrão dos documentos da Câmara. Mas o Centrão continua trabalhando nas sombras. Continua agindo contra nós. Você sabe o que eles fizeram agora? Agora vai começar a CPMI das fake news. Sabe qual é o objetivo da CPMI das fake news? Fechar a boca dos youtubers de direita. Fechar a boca dos twitteiros de direita. Fechar a boca das redes sociais que diz a verdade do que eles estão fazendo no escuro. Sabe qual é o objetivo da CPMI das fake news? Tentar o impeachment do Bolsonaro. Esse é o objetivo. Então vamos reagir, senhor. É hora de reagir contra esses canalhas. Essa é a mensagem que eu digo. Antes você está de parabéns. Que Deus continue te dando força aí para você continuar na frente desse projeto aí. E o que precisar do nosso canal e de todos os nossos inscritos aí. Nós estaremos juntos aí te ajudando sempre que pudermos. Obrigado, povo. Estamos juntos, estamos juntos. Obrigado aí, pessoal. Um abraço para vocês e sempre que precisar. Estaremos nas ruas. Sempre. Um abraço.